Vamos adicionar um amigo aqui no jogo Last Epoch. Bom, pra adicionar um amigo, você vai apertar aqui o botão H, que vai cair nessa tela aqui. Aqui você vai clicar em adicionar amigo, escreve aqui o nome dele e clica em adicionar. E aí você vai esperar ele te aceitar lá, pra ele aparecer aqui na lista, beleza? Então é isso, eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve e até mais.